Eu estou navegando Eu estou navegando De volta para casa Através do mar Eu estou navegando Sobre águas tempestuosas Para estar perto de você Para ser livre Eu estou voando Eu estou voando Como um pássaro Através do céu Eu estou voando Passando por nuvens altas Para estar perto de você Para ser livre Você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Através da noite escura Muito distante Eu estou morrendo Eu estou morrendo Sempre chorando Para estar com você Quem pode dizer Você consegue me ouvir? Você consegue me ouvir? Através da noite escura Muito distante Eu estou morrendo Eu estou morrendo Sempre chorando Para estar com você Quem pode dizer? Eu estou morrendo Eu estou morrendo Nós estamos navegando Nós estamos navegando De volta para casa Através do mar Estamos navegando Sobre águas tempestuosas Para estar com você Para ser livre Oh Senhor Para estar perto de você Para ser livre Oh Senhor Para estar perto de você Para ser livre Oh Senhor Para estar perto de você Para ser livre Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Oh Senhor Legenda Adriana Zanotto